Salve rapaziada de boa, como é que vocês estão trazendo pra vocês mais um vídeo aí de Genshin Impact Dessa vez nós vamos trazer aí a Quest Tesouro dos Camponeses Uma Quest legal que dá 60 gemas galera Começando o vídeo aí rapaziada, a gente vai ter que farmar 4 pedras pra essa Quest, tá? Vai tá aí a localização, eu pegando elas, você viu que a primeira eu peguei, mas eu já tinha... Já ativou a Quest, porque eu já tinha pego as outras 3, beleza? Vai ficando com o vídeo, vai acompanhando a localização de onde elas estão, são 4, beleza? E aí, logo mais eu volto, depois de ter mostrado essas localizações Tamo juntão, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar aí o canal do sorteio que nós estamos tendo aí de mil inscritos, beleza? Muito obrigado, tamo junto e logo mais eu volto, valeu, fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto